É tão calma a noite A noite é de nós dois Ninguém amou assim Nem é de amar depois Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança Onde fica Beijos de verão Ternuras de luar A lua murmura Sua canção Tudo tem suave encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém É tão calma a noite A noite é de nós dois Ninguém amou assim Nem é de amar depois Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança Onde fica Beijos de verão Ternura de luar A brisa murmura Sua canção Tudo tem suave encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém 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 Ternura de luar